Eu, quando olho o clima que a gente está vivendo, fico pensando de onde surgiu tanta irresponsabilidade para colocar o Brasil nessa situação que a gente está vivendo. Não deixaram a presidenta Dilma respirar um segundo desde a última eleição, criaram um clima de crise política permanente, estão levando o Brasil ao impasse, nós estamos agora discutindo admissibilidade, agora no Senado Federal, e eu tenho muita preocupação com os próximos momentos da história brasileira, porque a gente sabe, se esse golpe se consumar, nós vamos ter um eventual governo do Michel Temer, sem legitimidade, um governo fraco, que vai tentar impor um programa antipovo ao país. A minha preocupação, senhor presidente, é também com a repercussão internacional. Eu queria chamar a atenção dos senhores senadores, das senhoras senadoras, o que aconteceu de repercussão internacional de domingo para cá. Eu quero começar lendo o editorial de ontem, do New York Times. Eu estou falando do maior jornal norte-americano, o conservador New York Times. Eu quero chamar a atenção, porque não é só o New York Times. Eu vou falar aqui de várias publicações, mas eu queria começar com essa leitura do editorial de ontem, que diz o seguinte, o título é O impeachment de Dilma Rousseff é uma cortina de fumaça. Começa o editorial. O Brasil deu um grande passo em direção ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff no domingo, quando a Câmara dos Deputados votou para enviar seu processo ao Senado, que certamente irá encaminhá-lo para um julgamento. Agora, parece provável que o presidente será afastado do cargo e substituído por Michel Temer, seu vice-presidente. Os partidários de Dilma estão furiosos, seus oponentes estão extremamente felizes e os políticos corruptos do Brasil estão respirando um suspiro de alívio. Na hora da longa sessão televisionada no domingo, os membros do Congresso explicaram suas decisões de voto pelo impeachment. Eles votaram pela paz em Jerusalém, pelos caminhoneiros, para os maçons do Brasil, por causa do comunismo que ameaça esse país. Poucos membros do Congresso basearam seus votos nas acusações que foram efetivamente interpostas contra a presidente, que ela praticou crime de responsabilidade fiscal. Aqueles na oposição afirmavam que desejavam enviar uma mensagem sobre boa governância. Mas a verdadeira razão que a presidenta está sendo acusada é que o sistema político brasileiro está em ruínas. Seu impeachment irá fornecer uma distração conveniente, enquanto outros políticos tentam se safar. Uma enorme investigação de corrupção, conhecida como a Operação Lava Jato, explodiu no coração do sistema político. No início, quando a investigação começou em 2014, os investigadores acusaram membros do Partido dos Trabalhadores de Dilma de usar a Petrobras, a companhia estatal do petróleo, ao comércio de propinas por favores políticos. Há cada vez mais evidências de que esse tipo de prática era comum entre os partidos políticos brasileiros. A investigação se expandiu para incluir uma série de figuras de todo o espectro político. Ao contrário, diz o editorial do New York Times, ao contrário de muitos políticos brasileiros, Dilma não é acusada de aceitar suborno ou dinheiro e negociação de favores, mas ela é uma presidente fraca e impopular. A economia estagnou, graças, em grande parte, à queda dos preços das commodities. A má gestão econômica durante seu primeiro mandato, ela foi forçada a cortar gastos e implementar medidas de austeridade dolorosas. Em suma, ela é alvo fácil da raiva do público. Derrubar Dilma, mesmo sob acusações não relacionadas com a investigação de corrupção original, seria um final de temporada agradável à Operação Lava Jato, a catarse de proporções épicas. Além disso, irá possibilitar que políticos corruptos, principalmente de direita, a maior bancada do Congresso, contenha a pressão pública. A inspiração para essa estratégia é Eduardo Cunha, o chefe da Câmara dos Deputados, que levou esse processo do impeachment à frente. Ao mesmo tempo que ele estava começando o processo do impeachment contra Dilma, ele estava sendo investigado por acusações de corrupção, que inclui lavagem de dinheiro e aceitar subornos. Até agora, sua estratégia de cortina de fumaça tem funcionado perfeitamente. O processo do impeachment continua alterando o foco de seus problemas legais. Muitos membros do Congresso que votaram pelo impeachment do domingo também estão esperando mudar o foco de seus problemas legais. Os membros da Força-Tarefa responsável pela Operação Lava Jato estão preocupados. Em entrevista à BBC Brasil, Deltan Dallagnol, o promotor público da Operação Lava Jato, disse temer uma ofensiva política pós-impeachment contra a investigação. Uma mudança de governo, disse ele, poderia trazer ao poder congressistas que estão sob investigação, que pode virar a operação de cabeça para baixo, quando a mídia reduz a exposição e reduz o interesse do público. Muitos observadores no Brasil também temem, volto a dizer, isso aqui é um editorial do New York Times, muitos observadores no Brasil também temem que um governo liderado pelo senhor Temer, o vice-presidente, poderia chegar a um acordão com outros partidos para abafar a investigação. Isso poderia ser alcançado através da aprovação de leis que tornam futuras iniciativas anticorrupção mais difíceis ou substituindo as pessoas a cargo da Polícia Federal. Mesmo se tudo isso falhar, muitas das pessoas que votaram pelo impeachment da Dilma no domingo esperam que os juízes sejam mais brandos quando eles não estão sujeitos à pressão pública e à extensa cobertura da mídia. E acaba o editorial dizendo o seguinte, a crise provocada pelos escândidos da Operação Lava Jato deveria ter sido parte dolorosa do Brasil e extraordinária processo de estabelecer um sistema judicial de funcionamento e combate à corrupção. Mas a queda de Dilma não é a conclusão lógica dessa história infeliz. Longe de ser o início de uma nova era, ela pode muito bem vir a ser o caminho da velha classe política reafirmar controle sobre o país e escapar da prisão. Isso não é um texto do PT. Isso aqui é o New York Times, que já pelo segundo dia consecutivo, antes de ontem e ontem, fez editorial sobre a situação do país. Mas não é só o New York Times, vamos à frente. O jornal português, o público. Um artigo do articulista Manuel do Carvalho diz o seguinte, uma turba perigosa e sem escrúpulos. O Brasil está entregue a uma horda de predadores, a quem não se pode confiar uma chave de casa, quanto mais o destino de uma presidente eleita. É precisamente isso que falta na história do impeachment da Dilma. Lógica, coerência, objetividade, reflexão, ponderação, tolerância e democracia. Ou, se quiserem, sentido. O jornal é o país, está aqui o jornal é o país. O jornal é o país diz o seguinte, circo e constrangimento na Câmara é uma das matérias. Nessa matéria menciona-se frases como, fora roubarreira, foram gritadas no plenário da Câmara, o que não deixa de soar um pouco irônico, já que sobre as costas de boa parte dos parlamentares recaem acusações de justamente delitos de corrupção. Outro artigo não é o país, é mais direto. Diz o seguinte, Cunha entrega um impeachment e deve receber anistia em troca. Essa situação do Cunha já está acontecendo. Já tem um plano ali e ele já está com maioria no Conselho de Ética. O Cunha se fortalece muito com o eventual governo Temer. Outra matéria do El País, Deus derrota Dilma, ironizando a fala dos votantes que faziam constantes menções a Deus, mas não mencionavam razões jurídicas para o voto. A imensa maioria dos deputados que votou contra Dilma, diz o jornal, pareceu-se esquecer dos verdadeiros motivos que estavam em discussão. Financial Times, a Bíblia do Capitalismo Internacional, Financial Times, afirmou em matéria do último dia 14 que o resultado do impeachment no Brasil pode jogar o país no caos. O jornal ainda destaca ações de apologia à ditadura militar perpetradas pela família Bolsonaro, Jair Bolsonaro ou Bolsonaro Pai, porque, como muitos na cultura política e dinástica do Brasil, sua família tem vários membros em cargos públicos, dedicou sua votação para Carlos Alberto Brilhante Ustra, o chefe da Polícia Secreta durante o regime militar do país, que durou 21 anos. Bolsonaro elogiou o torturador como o horror de Dilma Rousseff. Seu filho, Eduardo Bolsonaro, seguido por ele, disse eles perderam em 1964 e perderam agora em 2016. Diz o Financial Times, eles, uma referência à derrubada ditadura da democracia com um golpe. Mas vamos mais. O jornal francês Le Monde, e sua principal matéria sobre o assunto, intitulada A descida ao inferno de Dilma Rousseff, mencionam que as pedaladas fiscais praticadas por todos os governos anteriores ao de Dilma, constitui-se mero pretexto. Destaque é que Dilma não foi acusado de enriquecimento pessoal, ao contrário de Cunha, seu principal algoz. Está aqui o Le Monde. The Guardian, um dos principais jornais britânicos, diz o seguinte, na matéria de segunda-feira, que, em uma noite escura, o ponto mais baixo foi o voto do Bolsonaro, que dedicou ao torturador da Dilma, Carlos o Brilhante Usta. É irônico, diz o The Guardian também, reconhecer que mais de 150 votos dados ao golpe vieram de políticos acusados de corrupção. E é implacável ao dizer que a votação refletiu aspectos farcérsicos da democracia brasileira, como o fato do Partido das Mulheres só ter homens, ou como o fato de uma presidenta honesta ser julgada por notórios corruptos. No dia de ontem, o mesmo The Guardian volta com outra matéria, com um editorial demolidor, dizendo tragédia e escândalo. Afirma que Dilma não está envolvida em escândalos pessoais e os que estão envolvidos em seu impeachment enfrentam acusações de corrupção, inclusive Eduardo Cunha. E menciona as acusações que o presidente da Câmara usou contas em bancos suíços para esconder milhões de dólares em propina. O jornal britânico diz que Dilma foi derrotada por um Congresso hostil e manchado por corrupção. Está aqui o The Guardian. Mas vamos mais ainda. Miguel Soares Tavares, um dos principais escritores portugueses, comentarista político do canal Português SIC, que escreveu aquele romance Equador, afirmou no programa de televisão que o Brasil nunca desceu tão baixo. A votação deu-se numa Assembleia Geral de Bandidos, presidida por um bandido Eduardo Cunha. Tavares afirmou também que a votação foi uma indignidade e que não há quaisquer bases legais ou constitucionais para afastar a presidenta. Tavares acrescentou ainda que o golpe não apresenta perspectivas e vaticina que o país ficará totalmente paralisado e ainda mais dividido caso o golpe tenha êxito. Já caminhando para a conclusão, o jornal americano Wall Street Journal diz que o impeachment de Dilma é um sério teste ao processo democrático do Brasil. O jornal diz que o estilo de Dilma no poder não combinou com o ambiente de Brasília, uma capital insular, em que lealdades e amizades são seladas com tapinhas nas costas e churrascos. Na CNN, o maior canal de notícias do mundo, Cristiane Amapur, uma das jornalistas internacionais mais prestigiadas, entrevistou Glenn Greenwood, ganhador do Prêmio Política. Esse foi aquele jornalista que revelou todos aqueles fatos envolvendo as denúncias do Snowden. Nesse debate de entrevista, afirmou-se claramente que o que acontece no Brasil é um golpe, pois não há base jurídica para o impeachment. Glenn também deixou claro para o público mundial que os voltantes pelo golpe são, em sua maioria, acusados de corrupção, inclusive Eduardo Cunha, presidente da Câmara, que tem contas na Suíça com dinheiros desviados de propina. Glenn disse também que Dilma é um dos poucos políticos no Brasil contra o qual não pesam acusações de nenhuma espécie. O jornalista, premiado, um dos mais respeitados do mundo, disse claramente que o processo visa tirar o PT do poder, partido que ganhou as quatro últimas eleições brasileiras de forma legítima. Glenn esclareceu por último que um dos objetivos do golpe é parar as investigações da Lava Jato. E aqui vai, senhor presidente, não faltam artigos, publicações dos principais jornais do mundo. E eu quero ressaltar para encerrar a minha fala a posição do candidato a presidente dos Estados Unidos, Bernie Sanders, que ontem falou o seguinte, os Estados Unidos não podem continuar derrubando governos da América Latina. Não está claro se fazia alguma referência ao Brasil, mas o candidato presidencial Bernie Sanders, que disputa as prévias com o Partido Democrata, falou isso. Nós estamos tendo aqui, está tendo, inclusive, nesse momento, uma visita do senador Aloysio Nunes Ferreira aos Estados Unidos. Uma série de reuniões, porque cresce nos Estados Unidos, na opinião pública, o sentimento de que há um golpe em curso no país. E foi lá o senador Aloysio Nunes conversar com o ex-embaixador do Brasil, Thomas Shannon, e também vai comparecer um almoço promovido pela empresa lobista de Washington, que é Albright Group, que é comandada pela ex-secretária de Estado de Clinton, Madeleine Albright, e pelo ex-secretário de Comércio de Bush, Carlos Gutierrez. Eu estranho essa viagem ao senador Aloysio. Quando chegar aqui, a gente tem que perguntar. foi pedir bênção aos Estados Unidos, foi pedir bênção ao Império Norte-Americano, e a frase do Bernie Sanders é uma frase muito importante, porque golpe em curso está acontecendo aqui no Brasil. Mas eu queria, senadores, para passar uma parte aos senhores, chamar a atenção disso. Estão olhando o Brasil como a republiqueta de bananas. Essa é a nossa situação no mundo. Eu, senador Magno, falei aqui de vários jornais, publicações do mundo inteiro e comecei pela leitura do editorial do New York Times. Senhores vão me perguntar, o New York Times é de esquerda? Não. É o maior jornal norte-americano extremamente conservador. Mas o mundo está vendo o Brasil dessa forma. Olha que caminho nós entramos, a que se perguntarmos como é que chegamos a isso. Que grau de insanidade presidiu todo esse processo? Eu encerro a minha fala e passo aqui para o senador Medeiros e o senador Magno que querem fazer a parte. Senador Lidberg, Vossa Excelência, realmente, com a retórica de sempre e como bom zagueiro, faz uma defesa extraordinária. Aliás, o governo, se tivesse tido na sua equipe pessoas como Vossa Excelência, como o ministro, o ex-ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, fazendo na mesma linha, com certeza o governo estaria em outro patamar, não estaria caindo, porque Vossa Excelência realmente tira leite de pedra. Senador Lidberg, Vossa Excelência citou o editorial do New York Times. Mas, veja bem como é o raciocínio. No início do governo do presidente Lula, No início do governo do presidente Lula, esse mesmo jornal foi demonizado como folhetim de quinta categoria, porque o jornalista Larry Rotter fez um comentário jocoso sobre o ex-presidente gostar de uma cachaçinha. Eu me lembro que foi execrado, foi ameaçado, pensou-se até em expulsar o Larry Rotter daqui do Brasil. Mas Vossa Excelência hoje traz o jornal o New York Times como um argumento, como lastreando seus argumentos para defender que existe em curso um golpe aqui no Brasil. Outra coisa que eu acho que ao invés da gente perguntar o que foi o senador Aloysio fazer lá em Nova York, nós temos que começar a verificar se a SECOM, se a Secretaria de Comunicação não está fazendo uma varredura na imprensa internacional. Eu digo isso porque, senador Magno Malta, aqui o governo não teria como plantar essa história de golpe porque ela não se sustenta e está soltando. Agora que a gente tem que saber se isso está sendo de forma gratuita ou se está custando aos cofres públicos brasileiros. Outra coisa é que me pasma, embora bem construído pelo senador Lineberg, é que a indignação do governo e do Partido dos Trabalhadores com a corrupção ela é seletiva porque até poucos dias se refestelavam e negociava para cá e para lá com o Eduardo Cunha. Só existe uma indignação real quando esse corrupto e vou colocar aqui aspas, quando esse corrupto vira contra o governo. Eu vou citar aqui, por exemplo, o caso do senador Delcídio. Há poucos dias ele era líder e agora demonizam ele em praça pública. Outra coisa, o senador Lindeberg disse e o Brasil, eu tenho que fazer esse contraponto do senador Lindeberg porque senão o Brasil acredita que o Eduardo Cunha vai ser visto. Não vai, gente. Pode ficar tranquilo. Eduardo Cunha não tem como assumir a presidência da República porque ele é réu no STF. Segundo, havendo a vacância do cargo de forma definitiva se convoca a outras eleições. mesmo que ele não tivesse nenhum processo no STF, ele assumiria momentaneamente. Então, pode ficar tranquilo que desse mal o Brasil não vai morrer. Outra coisa que eu fico, eu tenho que fazer esse contraponto, senador Lindeberg, eu não tenho como não fazer, é que a indignação com relação ao voto dos deputados pelas pataquadas que aconteceram ali é seletiva também. Porque eu mesmo tenho que que a indignação por um deputado justificar o voto dele dizendo que é por Deus ou que é pela família, eu não vejo indignação alguma com a cusparada que o Jean Wyllys deu no outro deputado. Que houveram excessos, houveram, mas não tira a legitimidade daquele processo. Dito isso, senador Lindeberg, agradeço a parte e espero que a presidente Dilma nessa ida lá na ONU disse que está indo para dizer que ia denunciar um possível golpe. Eu espero que a presidente possa mostrar aquela foto da Avenida Paulista com mais de um milhão de brasileiros lá, porque não é possível que essa cantilena vá se sustentar sem esse contraponto. Muito obrigado. Senador Medeiros, a V. Exª reforça meus argumentos, porque o New York Times nunca fez matéria a favor do PT, sempre atacou, sempre criticou as gestões do presidente Lula, da presidenta Dilma, mas em cima desse impeachment, o New York Times, o maior jornal norte-americano, um jornal conservador, acaba, e eu vou citar o último parágrafo, dizendo que assim, a queda da Dilma não é a conclusão lógica dessa história. Longe de ser o início de uma nova era, ela pode muito bem vir a ser o caminho da velha classe política reafirmar controle do seu país. agora, V. Exª em relação a Eduardo Cunha, desculpa, V. Exª está completamente equivocado. Se existir esse golpe e o Temer assumir, se o Temer viajar, quem assume a presidência é Eduardo Cunha. Não tem jeito. É isso. E sabe por que as passeatas? É isso. Não tem seu fato. O senador Melo, não tem jeito. E sabe por que as passeatas diminuíram no último domingo? Porque caíram quase cinco vezes, as passeatas contra o governo. Sabe por quê? Porque tinha muita gente indo para a rua, lutar contra a corrupção, por mais investigação. Mas essas pessoas começaram a perceber que o velho PMDB está se aproveitando disso aqui para assaltar o poder. As pessoas entenderam que têm uma chapa do golpe. Temer e Eduardo Cunha. Então, tem muita gente constrangida. Tem gente que está contra o PT, contra a Dilma, mas está constrangido. Tem muita gente dizendo, não, não era isso que eu queria. E aqui, eu quero aproveitar a oportunidade para só rapidamente aqui, antes de passar para o senador Magno Malta, ler o seguinte, um artigo do jornalista Bernardo Melo Franco da Folha de São Paulo de hoje. Os petistas ainda não limparam as gavetas, mas o novo regime já começou a implantar sua doutrina de salvação nacional. O primeiro na fila de resgate é o deputado Eduardo Cunha. Depois de seis meses de manobras, ele está prestes a se livrar de vez do processo por quebra do decoro parlamentar. A nova fase da operação Salva Cunha foi deflagrada no domingo. Enquanto o país assistia ao show do impeachment, aliados negociavam um ponto final às investigações contra o PMDBista. A ideia é premiá-lo com anistia pelo empenho para derrubar Dilma Rousseff. Todo mundo sabe que sem Eduardo Cunha não teria impeachment, disse o deputado Paulinho da Força. Ele merece ser anistiado, defendeu. Horas depois de ser chamado de gangster, bandido, canalha, ladrão, em rede nacional, o presidente da Câmara acordou fortalecido na segunda-feira. Ontem, seu aliado, Valdir Maranhão, levou a Pits ao forno. Com o Congresso esvaziado, escalou um colega para anunciar novas amarras ao Conselho de Édita. Mesmo que o processo vá adiante, Cunha já tem maioria para trocar a cassação por uma pena mais branda. Para isso, conta com a cumplicidade da oposição que parou de atacá-lo e do velho aliado Michel Temer, prestes a se tornar usufrutário da faixa presidencial. O Supremo continua a lavar as mãos. O pedido para afastar Cunha está na Corte desde dezembro, sem data para ser julgado. Em outra frente, os salvacionistas articulam o enterro para o processo de cassação da chapa Dilma e Temer. O quadro novo é o PMDB no comando, sem intermediários. Como disse o correntista suíço ao votar a favor do impeachment. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. É o artigo hoje de Bernardo Melo Franco. Para concluir... Eu acabei com o senador Magno ali querendo fazer... O senador Magno pediu uma parte? Pode falar, meu. Como eu tenho juízo, eu não vou negar a parte de Vossa Excelência, só para lembrar o senador Lindemar, que ele já está falando na tribuna com a minha... Eu acendi, senador. Então, vou pedir para a Vossa Excelência em seguida... Eu encerro depois do... Senhor presidente, muito obrigado. Eu vou falar o nome do rapaz certo, porque todo mundo fala errado. É senador Lidberg. Todo mundo fala Lindenberg. Eu agradeço. E eu prometi para mim mesmo que não apartearia o senador Lidberg ao longo da minha... da nossa trajetória dentro dessa problemática toda. Mas eu vi ouvindo ele no rádio e resolvi fazer uma parte respeitoso. Claro. Até porque somos amigos. Claro. E acho que aqui cabe, de fato, é um debate de respeito, não é um debate de ofensa, porque aí não chegaremos a lugar nenhum. Um coração incendiado fica muito mais com ofensas. E a Bíblia, que a esquerda não gosta tanto que fale nela, porque foi tão zombada aqui, porque falaram em Deus e falaram na Bíblia e tiraram a anarquia disso que não deveria ter feito, mas a Bíblia é minha regra de fé e prática. Ela diz que uma palavra branda pode aplacar um coração enfurecido, mas uma palavra rispe só faz incendiar um coração já em chamas. eu penso que não é esse o caminho. O senador Medeiros disse que o senador Lidbergh é um bom zagueiro. Ele não conhece pouco de futebol, porque V. Exª é um bom atacante. Atacante porque V. Exª faz gol, tem presença diária, V. Exª fala bem para a sua militância. e V. Exª é sabido. Eu digo que V. Exª é sabido porque é filho de pobre da Paraíba, porque filho de rico é que é inteligente. Ou menino inteligente, pode saber que o pai tem alguma coisinha, mas menino sabido é porque é filho de pobre, de faxineira. V. Exª é sabido, entendeu? Menino sabido que veio da Paraíba, virou senador da República pelo Rio de Janeiro, é besta? Não, é sabido, entendeu? Então, é sabido e é um bom atacante. E V. Exª sabe para quem V. Exª está falando na direção que V. Exª está falando. Porque V. Exª sabe que não está falando para a nação. Quando Dilma diz que querem me tirar com aquele ar de Madre Tereza de Calcutá que ela falou ontem, Madre Tereza Dilma de Calcutá, querem me tirar porque eu estou aqui representando 54 milhões de brasileiros. Ei, já representou, agora não mais. O povo não veio para a rua porque o povo tinha o sentimento de que o impeachment ia passar. Eu estou falando, senador Edberg, que o debate que está se dando aqui esqueça a Câmara. Esqueça a Câmara porque isso aqui não é uma gincana entre Dilma e Cunha, uma gincana de quem cometeu o crime pior. Ela não tem dinheiro na Suíça, ele tem. Ele roubou no Rio, ela não roubou. A mão dele é suja, a mão dele é limpa. Vamos ver quem chega primeiro. Não. O crime de Cunha é crime penal denunciado no Supremo. Cunha é problema do Supremo e da polícia. O crime de Dilma é crime de responsabilidade fiscal. Ninguém aqui é tão insano para vir aqui e dizer, chamar a presidente criminosa. Dilma não mandou matar ninguém, eu não conheço crime de mando dela, não conheço nenhum banco que ela mandou assaltar, que estourou caixa eletrônico, não tem nada disso, não tem crime penal. Ela não tem, lá na Suíça, conta, sim, e o mundo, o mundo. E a mim estranha muito essas agências que estão cobrindo o Brasil não tomar ciência e conhecimento do ordenamento jurídico brasileiro. O ordenamento jurídico brasileiro cabe o crime de responsabilidade fiscal, que é diferente do crime penal. Nós estamos falando de crime de responsabilidade fiscal, mas isso é um crime jurídico, correto? Nós temos o jurídico, nós estamos tratando o jurídico, até porque o nosso querido advogado da AGU, quando ele fala, ele firma nisso aqui, vamos tratar do jurídico, mas é um crime jurídico político, correto? E eu, quando vejo Eduardo Cunha falar, ou Eduardo Cunha não, senhor, ele não, quando eu escuto falar, Eduardo, o nosso ministro da AGU, o ex-ministro da Justiça, Cardoso, eu vi uma entrevista dele com o Miriam Leitão, que, o senhor está rindo de quê? Porque o Miriam Leitão apertou tanto ele, que eu tive a impressão que o Miriam Leitão estava esperando Chicanis entrar pela porta do lado, porque ele dá 10 a 0 enrolando o Lero. Vossa Excelência falando, as pessoas conseguem um entendimento. Ontem eu debati com outro senador aqui, ele, quando quer, ele mistura alho com o bulgário, sabe por quê? Porque ele é advogado, advogado tem que receber os honorários. E se ele não defender bem o cliente, embolar o jogo, não chega a lugar nenhum. Então ele fala assim, essa mulher é limpa, essa mulher não tem mão suja, isso é jurídico, tudo bem, jurídico é pedalada fiscal, ponto, está na lei. Ordenamento jurídico nosso, existe uma lei de responsabilidade fiscal que diz que o ordenador de despesa não pode explodir, se ele explodir, ele comete crime de responsabilidade fiscal. Pronto, Vossa Excelência lidou com a Câmara de Vereadores, Vossa Excelência foi o bom prefeito da Baixada, o jovem prefeito que todo domingo de noite corria para a Assembleia de Deus, para o povo orar por você. E agora o povo não pode mais falar em Deus? Todo mundo orava com a mão na sua cabeça, eu oro por você todo dia, e aí? E quer dizer que o povo, o cara tem que falar em Deus, irmão, o tempo inteiro. Vossa Excelência, o grande prefeito de Nova Iguaçu mandava o seu orçamento para a Câmara. A Câmara aprovava, não deu, tem que pagar o lixo, tem que pagar as creches, tem que pagar isso, eu suplemento, você manda o suplemento para a Câmara. A Câmara tem que aprovar, se ela não aprovar e você na sua intempestuosidade de paraibano fizer por sua conta, o Ministério Público senta a porrada em você e depois o juiz te afasta, pronto. É isso que aconteceu com a pedalada, é tão fácil de explicar, mas não tem crime fiscal, não tem crime de mando, você não mandou matar ninguém, isso que Dilma fez. Então, ninguém está aqui dizendo, então o mundo tinha que saber, as agências que cobram o Brasil têm que saber que esse país tem ordenamento jurídico e que o Supremo Tribunal Federal, eu não vi ninguém chamar Toffoli de golpista, não vi ninguém chamar Gilmar Mendes, não vi ninguém chamar Marconi, é de golpista, chama o Congresso. E o Supremo avalizou, escreveu embaixo, o Supremo disse, é legal, pronto, faça. Agora, falar que os jornais do mundo estão zombando do Brasil, meu centroavante, eu sou cabeça de área, eu quando jogava bola tinha aquela função de Mauro Silva, meu centroavante, olha só, você é bom cabeceador, mas olha, faz quanto tempo que esses jornais falam mal do Brasil? Nós despencamos, nós somos um país de risco, todas as agências de risco nos desclassificou e os jornais, a presidente Dilma é quadro de programa de humor nos Estados Unidos, os Estados Unidos é o império do mundo, como disse V. Exª, mas quando vocês precisam, os editoriais deles valem, é bom, então o mundo está falando mal de nós, não é por causa daquela sessão lá não, e eu fico triste com aquilo, sabe, porque eu tenho certeza que se V. Exª tivesse podido votar, não votou, comandou o impeachment de colo, e eu fui abrir o YouTube e fui ver o voto dos deputados do PT, sabe como é que o Paim votou? Pelo meu, Rio Grande, e está correto, quem que deu os votos para ele? Ou ele teve voto no Rio? O Rio Grande, só já viu o voto de Aloysio Marcadante? Como é que foi? Vai lá que você vai se deliciar, aí você vai fazer até um discurso, dizendo, não precisa falar aquilo, que falou e tal, você vai se deliciar, você precisa ver o voto dos outros. Mas não está errado, o cara virou deputado federal com o voto de São Paulo e viva a CUT, e viva não sei o que para votar contra a Colo. Agora quer dizer que lá o cara vai votar? Ali muito cara mandraque, votou, e que eu tive... Eu tive a decepção que a Vossa Excelência teve também assistindo pela televisão em casa. Ô moça, você podia me dar um favor aqui um pouquinho? Moça, você podia me... Eu tive a mesma decepção que a Vossa Excelência, porque são aqueles caras que a gente conversava e eu falava, ó, esses aqui estão vendendo mercadoria pela internet, vai entregar um tijolo, lembra? Você adornou nisso? Só queria pedir um pouquinho aqui. Lembra disso? Lembra. E aqueles caras foram lá e entregaram um tijolo. Foi mentira ou é verdade? Verdade. Então esse tipo de sujeito que não tem caráter, que não tem vergonha na cara, sabe, e chega lá, faz uma pantomima daquela, eu concordo. Mas outro não. O senhor acha que... Eu vou ter uma neta agora, sabia? Vai nascer daqui a 30 dias. Chama-me Sté. O senhor acha que eu não vou votar com o Sté no colo? Hein? É o melhor mundo que eu quero para Sté? Você sabe quem me trouxe para cá? Ô, senador de Berger, as minhas duas filhas mais velhas nunca estudou em uma escola particular, porque tudo que eu fiz na vida foi para tirar drogado da rua. Eu nunca tive condição. Eu sacrifiquei elas duas para mim tirar as pessoas da rua. Elas me trouxeram para aqui, privada de muita coisa. E aqui eu não posso falar no nome das minhas filhas? Ora, que história é essa? Eu cruzei esse país me reunindo com pastores, com lideranças. Cruzei, morei 29 dias dentro de um jato, senador. Falando para pastores, fui para o estado do Raup, no segundo turno do governador dele, e fiz uma reunião com pastores e religiosos para poder dessatanizar a Dilma. Estou mentindo, Raup? Estou mentindo não, né? E fiz isso no Brasil inteiro. Já estive em culto na Assembleia de Deus com Vossa Excelência, e vou quantas vezes quiser, porque Vossa Excelência é meu amigo, e o pastor que nós formamos lá, nosso pastor Samuelzinho, tem muito amor no coração com Vossa Excelência. Pergunta o Zeca do PT, no segundo turno das eleições dele, a pedido do PT, o que é que eu fui fazer? Se eu fui me reunir na zona, na boate, ou na balada, ou eu fui falar com os crentes para decidir a eleição dele? Agora, chega de hipocrisia, porra. O que é que há? Então, no processo eleitoral, senadora Vanessa Graziotinho, que não está aqui, o apóstolo René Terra Nova perdeu 5 mil membros em Manaus, porque resolveu apoiar a comunista, ela entrava na igreja, chorava na igreja, o povo botava a mão em cima dela, ajoelhava, orava, mas era a eleição, na tribuna do Senado, ela está zombando de quem falou em Deus no dia da eleição, que conversa é essa com a senadora? E eu posso citar o nome de todo mundo, porque eu estive na eleição de todo mundo, eu fui para o Rio Grande do Sul na eleição de Paim por duas vezes, sabe com quem que eu fui falar? Fui falar com os crentes, para votar nele. Eu estive nas quatro eleições de Jacques Wagner, três para perder e uma para ganhar, levado por Pinheiro, sabe para falar com quem? Com os crentes, os grandes eventos de Jacques Wagner, o grande evento da campanha dele, nunca teve um do tamanho que eu fiz em Salvador, deixei 15 dias da minha campanha de senador, fui para a Bahia, rodar a Bahia com o Pinheiro, fiz gravação contra César Borges do meu partido, para eleger Pinheiro, ora, no processo eleitoral é bom falar em Deus, levar dentro da igreja, já estive na campanha de Tarso Genro, no primeiro, segundo turno do Lula e dele, encerrei aquela época que eu saí desatanizando o Lula no Rio Grande do Sul, numa reunião à tarde com lideranças evangélicas, religiosas, que foram me ouvir para desatanizar o Lula, estava na campanha de prefeito do PT em Pernambuco, eu posso falar do Brasil todo, eu posso falar do Brasil todo, eu estava na campanha de Maria para a governadora, eu estava na campanha de Fortaleza, junto com a Ana Júlia, junto com o prefeito que hoje é do PSOL, então, não dá para zombar de porção de pessoas, a gente sabe ali quem é mau caráter e quem não é, senador Liberg, mas muita gente, então, quer dizer, quando o Dilma pede para ser levada na Igreja Universal para beijar a mão do Bispo Macedo e pedir os votos dele, quando o Bispo Manel Ferreira que apanhou igual mala apanhou igual muleta nova em sovaco de aleijado, sofreu porque levou Dilma na Assembleia de Deus lá em São Paulo, oh, Liberg, Dilma deu até a paz do senhor, dá para ser? Ela deu a paz do senhor e agora ninguém pode falar em Deus na hora de votar, ah, mamãe me acorde, aí não é assim também que a banda toca, o Bispo Manel Ferreira e os dois filhos, olha, pagaram um preço na internet que só Deus sabe de tanta porrada que tomou, inclusive eu dei, tem muita coisa lá escrita por mim, por mim, sabe? e agora ninguém vale mais nada? Agora ninguém vale mais nada? Ninguém vale mais nada? Então é preciso esse debate de respeito, essa parte eu não queria ter feito era para você, porque você é meu irmão, você é meu amigo, mas você me deu essa possibilidade, mas o mundo precisa saber que esse país não é a Venezuela, isso aqui não é a Bolívia, sabe, daquele índio lá que invadiu as instalações da Petrobras e não houve reação do país, isso aqui não é, advindo das pedaladas, mas só foi aquilo, foi, quando eu escuto falar do PMDB eu me apavoro, esse Romero, esse Renan, não sei o quê, mas até ontem eles eram bons, porque o ano passado, naquela fatídica sessão do Congresso Nacional, em que Renan, junto com o Romero, ajudaram Dilma a estuprar a lei de responsabilidade fiscal, arrombaram o portão da lei para caber um ano e quatro meses de pedalada de Dilma para o pessoal dizer não, mas legalizou, o próprio Eduardo Cardoso fala, não, mas o Congresso legalizou, o outro foi lá, não legalizou, porque Romero e Renan, porque Romero é negociador de sequestro, Romero é mais rápido que imediatamente, Romero e Renan armou, armou, deixou lá Romero, puf, votou, encaixou um ano e quatro meses de pedalada, não, a lei legalizou, mas a lei não valeu para poder salvar a vida de tantos prefeitos que se tornaram ficha suja sem nunca ter mandado matar ninguém porque fez lei de responsabilidade fiscal. Então, é preciso que o mundo saiba que isso aqui tem ordenamento jurídico e que eu também me aveixo de ter ali Eduardo Cunha comandando uma sessão daquela, mas ele está lá no Supremo, o Supremo que o tire de lá. Agora, não tem nada a ver com o fato de Dilma estar sendo julgada por conta de responsabilidade fiscal. eu quero ser convencido por vossa excelência, quero ser convencido pelo senador Paim, senador Humberto, pela senadora Gleice, estou disposto a sentar no meu gabinete, a ouvir vocês, a conversar, a ouvir as suas razões técnicas, agora dizer, é um processo jurídico, político? É. Por quê? Porque o jurídico é a pedalada e o político é comentar o quê? Os malefícios que adivinam da pedalada. O que foi? Desarrumou a economia do país, a saúde, a nossa segurança pública é o fim do mundo, milhões de desempregados, milhões sendo agora, isso é o político da discussão do jurídico. Então, essa parte, repito, meu irmão querido, não queria ter feito para você, mas você me deu a possibilidade de eu falar com você, até porque você é centroavante, eu sou cabeça de área. Você vem e eu preciso barrar um pouco, senão você fala o gol sozinho. Entendeu? Então, eu não queria, mas você me deu a possibilidade e sei que foi melhor fazer para você porque não serei desrespeitado por você dentro da tribuna e nem você de mim. Mas essa é uma casa diferente. O que estava lá na Câmara já passou. Deixa para lá. É nós aqui agora, porque eu sou capaz de lhe ouvir duas, três horas, qualquer um outro senador. Eu estou aqui para ser convencido. Eu estou aqui para ser questionado e também questionar. Nós temos seis meses pela frente, seis meses. Não dá para tirar de canhão agora, porque se tirar de canhão acaba com tudo. De uma vez, a gente fecha todas as portas e explode pontes que a gente não pode mais passar, que a gente não pode mais passar. E não dá também para a gente fazer essa, como é que fala? Sei lá, quando termina a luta os caras saem na porrada que abraçam, os caras falam assim, não, fiz até agora o, como é que é? O que você abraçou no final, como é que é? Um termo inglês lá. Não, com o Gacotuleixo é parabéns, não, o cara vai dar parabéns para o outro que bateu nele? Não, é um negócio, sei lá, sei lá, eu já ia falar o trem, esqueci de novo. É, seguinte, ó, é como? Não, não é nosso negócio, não, deixa. Fair play, fair play, eu, nós dois, vamos no fair play daqui a pouco. Então, é o seguinte, não dá para a gente estar fazendo fair play aqui e Dilma chamando a imprensa internacional a gente faz fair play aqui e ela bate de lá, porque ela tem uma televisão que ela pode falar todo dia, né, bate de lá e quando ela não pode ela põe o rolando lero, rolando lero, vai lá, né, e, rapaz, eu tive inveja desse cara, se Chicaninha estivesse vivo ia chamar, ia chamar, ia chamar. E ela bate de lá, ela dá o coche de lá e a gente faz fair play aqui. Não dá. Dilma não está caçada, tem uma comissão instalada, ninguém votou relatório, não tem relatório, vai ocorrer um debate e eu estou aberto para o debate muito mais no pessoal, senador de Berga, do que publicamente, muito mais no pessoal do que em comissão. Eu quero conversar com a vossa excelência no seu gabinete, quero conversar com a vossa excelência fora daqui. É porque eu não sou um golpista e quando eu estava ouvindo a rádio, como eu não estou assumindo o poder, eu não sou PSDB, eu não sou PMDB, eu não sou nada disso, entendeu? Não, até só uma coisa eu vou pedir, o tema tem voto, sim. Ser mandato de deputado federal, se botar 80 votos um pelo outro, seis vezes oito dá quanto? Se ele não levou nada, levou isso aí para ela. Agora, se você somar o volume de voto do PMDB no Brasil que ele levou, ele tem voto. Isso não é discurso para se fazer, ele tem voto, sim. Por que ela quis ele? Hein? Por que ela não foi buscar Levi Fidelix? Por que ela não quis o posto Everaldo, hein, de vice? Porque eles não têm voto, eles não têm partido. Por que ela não foi buscar a Luciana Genro, que é da família, filha de Taço Genro, uma menina bem criada, educada, entendeu? E que... Não é uma menina que podia ser vice, entendeu? E para ela falar do capital financeiro, não sei o quê e tal. O que você sabe falar disso? Grandes fortunas, não sei o quê e tal. Podia ter sido ela, mas não chamou. Chamou Temer. Por que, hein? Porque o PMDB é um raquítico? Não, porque o PMDB tem voto, tem uma estrutura em todo o Brasil. Então, isso aqui no Senado não soma, porque isso aqui só tem 81 e o mais besta aqui veio para cá suplente. Obrigado, meu querido. Eu agradeço, senador Magno Malta, eu vou fazer as considerações para encerrar. Para concluir? Deixa eu dizer primeiro, primeiro, não, primeiro deixa eu dizer, senador Magno Malta, acho que as pessoas que assistem de casa, vendo esse debate, nós temos muitas posições divergentes aqui, geralmente posições de lado contrário. mas nós somos muito amigos. Vossa Excelência é de uma solidariedade sempre quando acontece algum problema. Nós temos uma relação, Vossa Excelência tem uma relação comigo, com a senadora Glaze, com o senador Humberto. Então, a gente respeita, sabemos ter esse debate com posições diferentes. Nesse caso, senador Magno, eu vim trazer aqui a repercussão internacional, eu li editoriais, eu não estava zombando de ninguém, até porque todo mundo pode e na hora do voto... Não, quando eu me falei com Vossa Excelência, eu não estava me referindo na Vossa Excelência. Eu estava me referindo nos discursos que eu vi ontem e anteontem. Entende? Sobre isso lá, porque não acrescenta, que inclusive eu falei isso no meu discurso. Na verdade, Vossa Excelência está no seu redoridade, sobre os editoriais, é o seguinte, esses jornais já zombam do Brasil há muito tempo. Tá, agora, na hora da votação, todo mundo tem direito de falar em Deus, falar na Bíblia, mas tem que votar em cima da Constituição. E aqui eu chamo a atenção. Esse aqui é um processo político e jurídico. Nós, nesse momento, estamos mudando de situação, porque veja bem, nós senadores somos agentes políticos, mas quando chega um processo de crime de responsabilidade da Presidenta, nós viramos juízes. Eu acho que o Senado Federal tem que agir completamente diferente da Câmara. E agora, qual é a grande questão, senador Margo? Nós temos que dissacar se houve crime de responsabilidade. Nós temos que nos ater à denúncia, porque se você fala, muita gente aqui faz discurso, a Dilma tem que ser afastada pelo conjunto da obra. Isso não pode, porque aí você não tem direito de defesa. A Presidente tem que ter o direito de defesa. Qual foi a acusação? São dois pontos que foram definidos pelo STF, que foram acolhidos pelo Presidente da Câmara e o STF na semana passada confirmou. Quais são os dois pontos? Pedaladas em 2015, que se refere apenas ao Plano Safra do Banco do Brasil e seis créditos suplementares em 2015. Eu tenho certeza, senador Blayor, se muita gente aqui, porque o critério político é no parlamentarismo, no presidencialismo tem que ter crime. Se as pessoas se abrirem aos argumentos, muita gente vai ser convencida. Em relação às pedaladas, só é uma acusação, o Plano Safra pelo Banco do Brasil. Nesse caso, não tem ato da Presidente. O Plano Safra funciona há muito tempo e é dirigido pelo Ministério da Fazenda e Conselho Monetário Nacional. Como é que você pode afastar uma Presidente sem ter ato dela? Não tem ato. Não tem crime de responsabilidade. E os seis decretos de créditos suplementares. Ora, só para acabar, só para acabar, só porque foi a... É porque os apartos acabam alongando e eu só estou querendo... É um debate que a gente vai dissecar mais à frente. Os seis... Mas é preciso ter o debate. Boa Senhora tem mais dez minutos. Não, não, vamos... Eu vou só concluir. Senador Lindeberg, para concluir de verdade... É porque eu fui questionado, eu estou só... Por favor. E os seis decretos de créditos suplementares que tem o artigo 4º da Lei Orçamentária, senador Magno. Eu digo aos senhores... Para concluir, para concluir. Vossa Excelência, é porque o senador Ataíde fala do BNDES. Está faltando... Está faltando sabe o quê, senador Ataíde? Os senhores lerem. Está faltando informação dos senhores. Eu quero começar esse debate sendo sincero. Lindeberg, para concluir, por favor, por favor. Então, eu posso concluir? Quando o V. Exª for chamado, V. Exª fale. Por favor, para concluir. O fundamental aqui, fundamental aqui, é primeiro, a gente tem uma informação básica. Eu não concedo mais a parte a ninguém, Sr. Presidente. Eu quero concluir, eu já estou aqui há muito tempo. Só para concluir, para concluir, para concluir. Eu só quero dizer... Tem que concluir mesmo. Vai concluir. Vossa Excelência, acaba minha irritação, senador. Para concluir, por favor. Não é assim que trata aqui, não? Por favor, por favor. Eu só quero dizer que tem uma informação melhor do que ninguém. Vossa Excelência, está concluindo há 10 minutos. porque teve a parte, porque teve a parte. E por que você não quer dar a parte? Então tá, eu quero dar a parte, agora vai me deixar responder. Eu dou a parte, quem quiser, agora me deixa responder. Não, para concluir, um minuto para Vossa Excelência concluir. Sr. Presidente, eu só quero que a gente saia de uma primeira premissa aqui, entre todos os senadores, qual é o motivo da acusação. O senador está aí dizendo falar de BNDES. Ele não leu. Está desinformado, não é isso. Isso é o básico. Vamos partir de uma coisa sincera, vamos ler. Eu acho que a gente tem que começar o trabalho lendo a denúncia aqui para todo mundo saber o que é. Porque aí, senador Magno, da forma como Vossa Excelência falou, dá para ter o debate sincero e cada um colocar os seus argumentos. Então, essa é, mas Vossa Excelência tem que antes se informar, ler o relatório que Vossa Excelência não leu. Eu agradeço a Vossa Excelência e peço desculpas aos senadores se me estendem muito, mas quando faz a parte, a gente tem que responder. Muito obrigado, senador Dario.